A Prefeitura de Hortolândia promove a primeira caminhada pela vida Outubro Rosa. É uma ação de promoção da vida, da saúde e do recomeço de mulheres acometidas pelo câncer de mama. A presidente do Fundo Social de Solidariedade e primeira-dama Maria dos Anjos explica que a campanha de prevenção à doença tem ações por toda a cidade. Essa primeira caminhada, ela vem como uma ação para chamar a atenção realmente da população, dos cuidados, né, para que as pessoas se preocupem em fazer o autoexame. Nós temos as UBS aqui, temos o SESM, todo um preparo no cuidado com a mulher, né, na atenção no câncer. No mês de outubro, ele trata dessa questão, então, assim, que eles vejam essa ação como um chamado e a lembrança, nossa, preciso fazer o autoexame, preciso fazer meus exames, procurar a UBS, marcar uma consulta, fazer os exames para ver se está tudo ok. Pelo menos uma vez no ano, precisa ser feito esse exame. Então, o mês de outubro, ele vem com uma lembrança, toda ação que a gente faz, seja caminhada, seja nas UBS, né, é para lembrar as mulheres dessa importância. Brinquedos novos ou usados em bom estado serão arrecadados na largada da caminhada pelo Fundo Social de Solidariedade vinculado à Secretaria de Governo. Eles serão doados às crianças na campanha Alegre Uma Vida. Quando a gente linka, né, a questão dessa caminhada com o Fundo Social, pedindo para que as pessoas levem um brinquedo para a nossa campanha do brinquedo, no Fundo Social, é pensando na questão da solidariedade, que cada brinquedo desse, ele vai arrecadar o sorriso de uma criança nesse Natal. Então, a gente trabalha as duas questões, a lembrança da saúde e a lembrança da solidariedade, né, de pensar em voar um brinquedo para as nossas crianças. A largada será às oito horas da manhã no cruzamento da Rua Cuba com a Avenida Emancipação, próximo à Guarda Ambiental. E a chegada será no Observatório Ambiental Parque Escola, no Jardim Santa Clara do Lago 2. Henrique Fernandes, para a Rede Todo Dia. Cana Ambiental Parque Escola, no Jardim Santa Clara do Lago 2.